Alô Sorocaba e região, olha só, o impacto tá bombando, viu? Faça como todos os nossos clientes aqui, ó. Eles chegaram no horário certinho, marcado, sem oador de cabeça nenhuma, porque eles ligaram. 0800 100 7575, ligação gratuita, é claro. E vieram aqui aproveitar as melhores promoções, quando se fala em cuidar do seu carro nacional ou importado de qualquer marca e modelo. General Carneiro 1318 é o seu lugar certo a partir de hoje. Não procura mais não, viu? Não fecha nenhum negócio sem antes procurar a Impacto Centro Automotivo, que chegou aqui em Sorocaba e região, pra derrubar qualquer concorrência. Você quer um exemplo, ó? Alinhamento mais balanceamento a partir de R$ 79,90. E a troca de óleo é por minha conta. Faz o seguinte, liga agora, troca também o seu amortecedor a partir de R$ 24,90. Aro 13, R$ 129,90. Aro 14, R$ 179,90. Então, ligue agora.